É fundamental compreender que a transformação de um espaço para refletir um estilo de vida minimalista não é um processo simples, mas sim um processo que requer certas considerações que devem ser cuidadosas e também atenção a alguns detalhes. Existem vários fatores aos quais precisamos estar atentos ao realizar essa mudança. O minimalismo, por natureza, exige a eliminação do excesso e a valorização da simplicidade e da funcionalidade. Nesse sentido, cada item em seu espaço deve ter um propósito claro e contribuir para uma sensação geral de ordem e tranquilidade. Portanto, a transformação para um estilo de vida minimalista não é apenas sobre a remoção de itens, mas também sobre a criação de um espaço que reflete a essência do minimalismo, a beleza na simplicidade. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e criarem novos conteúdos como esse para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e como você sabe eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre como fazer sua casa ficar com uma aparência minimalista. Vamos falar agora sobre cores neutras. Sabe, quando falamos em minimalismo, as cores desempenham um papel importante. Então que tal optar por cores neutras? Estou falando de branco, cinza, bege e aqueles tons aconchegantes, aqueles tons terrosos. Imagine só, paredes, móveis e acessórios nessas cores. Dá uma sensação de calma e simplicidade, não é mesmo? É como se toda a bagunça visual desaparecesse e tudo o que sobrasse fosse a tranquilidade. É incrível esse processo, né? Mas não é por isso que você não pode utilizar pontos focais com cores que sejam mais chamativas que você gosta. Você pode optar por ter apenas uma parede de outra cor, como também pode utilizá-la em tapetes, almofadas ou em algum objeto decorativo. Agora vamos falar sobre móveis simples. Sabe, na busca pelo minimalismo, a escolha dos móveis é algo importante. E a ideia aqui é optar por móveis com linhas retas e simples, sem muitos detalhes ou ornamentos. Talvez, no máximo, um arredondamento nas pontas. Mas, acredite, nesse caso, menos é mais. Imagine só a elegância de mesas, cadeiras e sofás com um design minimalista no seu espaço. Isso vai criar um visual clean, que é a cara do minimalismo. E o melhor, além de lindos, esses móveis são super práticos e funcionais. O uso da madeira deixa o móvel com a sensação mais aconchegante. É interessante pensar na madeira de tonalidade mais clara para poder manter o ambiente com aquela sensação calmante. Então, que tal começar a olhar para os móveis de uma forma diferente? Pense em como eles podem contribuir para criar um ambiente mais tranquilo e harmonioso na sua casa. Agora, vamos falar sobre um conceito que é a base do minimalismo entender quando menos é mais. É isso mesmo. Não é à toa que esse é o nome do canal. Se você olhar em volta agora, quantos objetos você vê que não tem um propósito específico ou que não são usados com frequência? Pois é. Esses objetos estão apenas ocupando espaço e muitas vezes criando uma sensação de desordem. A ideia aqui é simplificar. E como fazemos isso? Reduzindo a quantidade de móveis e objetos na nossa casa. Isso não significa que você precisa viver em um espaço vazio. Mas sim, em um ambiente onde cada item tem seu lugar e a sua função. Afinal, no minimalismo, cada objeto é valorizado e tem seu espaço. Pense bem. Não seria muito mais agradável viver em um local onde você pode se mover livremente, sem tropeçar em coisas desnecessárias? E a sensação de abrir o armário e ver apenas coisas que você realmente usa e gosta? Não seria incrível isso? Então, da próxima vez que você olhar para aquele objeto que não tem um uso específico ou que você não ama de paixão, então pense duas vezes antes de deixá-lo ocupar o seu precioso espaço dentro da sua casa. Aproveitando, quero deixar aqui a nossa gratidão para você que apoia o canal fazendo parte da nossa comunidade minimalista. É graças a você que conseguimos continuar produzindo os conteúdos para transformar cada vez mais vidas através do minimalismo. Para fazer parte, basta clicar no botão Seja Membro logo abaixo ou clicar no link que está na descrição. Agora vamos falar sobre a desordem. Sabe, um dos maiores segredos do minimalismo é manter as superfícies das mesas e balcões livres de objetos desnecessários. Pode parecer simples, mas faz uma grande diferença. Então, que tal dar uma olhada na sua mesa ou no balcão agora? Quantos objetos você vê que realmente precisam estar lá? É, eu sei. Às vezes nós nem percebemos que estamos acumulando coisas. Mas acredite, cada objeto a menos faz com que o espaço pareça mais organizado e tranquilo. E aqui vai uma dica de ouro. Sempre que possível, guarde os seus itens fora da vista. Isso ajuda a criar uma sensação de ordem e tranquilidade na casa. E não é só isso. Também facilita na hora de limpar, né? Agora vamos falar sobre texturas. Sabe, a escolha certa de texturas pode fazer toda a diferença na criação de um ambiente minimalista. A dica aqui é optar por texturas simples e naturais. Estamos falando de madeira, vidro e aço inoxidável. Agora, imagine só a sensação suave da madeira, o brilho elegante do vidro e a robustez do aço inoxidável. Não é incrível como cada material pode trazer uma sensação única e ainda assim colaborar para um ambiente limpo e minimalista? E aqui vai mais uma dica. Evite padrões excessivos ou tecidos pesados. Eles podem criar muita informação visual e acabar tirando a sensação de tranquilidade que estamos buscando. Então, da próxima vez que você pensar em texturas para a sua casa, lembre-se, simples e natural. É o caminho a seguir. Acredite, o seu espaço vai agradecer. Agora, vamos falar sobre um dos meus toques favoritos para o ambiente minimalista, que são as plantas de interior. Adicionar algumas plantas de interior na sua decoração pode fazer uma diferença enorme. Além de trazerem um toque verde e fresco para o seu espaço, as plantas também ajudam a purificar o ar que respiramos. E vamos combinar, existe algo mais minimalista do que a própria natureza? Cada planta traz mais vida para o seu espaço. E não estamos falando apenas de estética, mas também de bem-estar. As plantas têm uma incrível capacidade de criar um ambiente sereno, uma atmosfera de calma e também de tranquilidade, que é perfeita para a nossa busca minimalista. Então, que tal começar a olhar com mais carinho para as plantas de interior? Garanto que elas vão te recompensar com um ambiente mais agradável e acolhedor. Agora vamos falar sobre um ponto crucial. Evitar o excesso de decoração. Sabe, quando pensamos em minimalismo, menos definitivamente a mais. E isso se aplica à decoração também. Já parou para pensar em como às vezes nossas paredes estão abarrotadas de quadros e ornamentos? Pois é, no minimalismo a ideia é justamente evitar essa sensação de excesso. Então, que tal dar uma olhada ao redor e escolher com cuidado quais peças realmente têm um significado especial para você e que combinam com o estilo de vida minimalista? Imagine só a sensação de tranquilidade ao olhar para uma parede com uma decoração simples e também significativa em vez de um amontoado de quadros pendurados na parede. Lembre-se, cada peça que você escolher deve contribuir para a sensação de ordem e harmonia do seu espaço. E acredite, essa mudança pode fazer toda a diferença na sua jornada para um estilo de vida minimalista a fim de conquistar a sua tão sonhada vida mais leve com significado. Se você acredita que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto